Música Mais um vídeo aqui no meu canal RogérioTV e eu quero agradecer todo o carinho, muita gente se inscrevendo no canal as nossas visualizações crescendo a cada dia que passa muito obrigado a todos vocês que estão curtindo os vídeos, que estão comentando, deixando seu recado um beijo grande, obrigado a todos pelo grande carinho e agora nós vamos trazer uma dica que muitas pessoas perguntam e querem saber quando estão costurando, a linha acaba, e agora, como que eu faço e a Vanessa veio aqui pra esclarecer essa dúvida pra gente é uma dúvida muito comum, né Vanessa? É, porque aí a linha acaba, não dá pra continuar o trabalho porque não sabe como que vai fazer ou pega uma linha muito grande, ela começa a embaraçar e arrebenta Ixi, dá um nó, né? Dá um nó, o pessoal fala que é linha de preguiçoso, né? Ah, pra não ter que fazer a emenda Pra não ter que fazer a emenda, mas é muito simples, eu aconselho fazer a emenda não pegar aquela linha muito grande porque dificulta pra gente bordar É verdade, então como é que a gente faz? Você começou aí fazendo um caseado Um caseado que a gente já mostrou em um outro vídeo que a gente já ensinou direitinho, né? E aqui, vamos supor que a minha linha esteja pequena, a gente precisa arrematar Então, eu venho aqui, faço um último ponto e eu faço ele duas vezes, do mesmo jeito que eu comecei Comecei, ó, eu já deixei um nozinho, eu saio com ele pra fora do ponto, minha agulha, ó, pra fora do ponto E eu vou um pouquinho mais adiante, ó, em qualquer momento do feltro E aqui eu corto Deixa eu pegar aqui uma tesoura Aqui a gente corta, porque eu tô fazendo com a linha preta, mas vocês vão fazer com uma linha da própria cor do feltro Então pode fazer esse arremate que não vai ficar aparecendo, tá? E aí, como é que a gente volta? Eu pego aqui por dentro Eu dou uma entradinha só aqui no feltro Onde terminou um pouco antes Onde terminou E eu entro aqui por dentro do meu ponto, ó Ah, olha aí onde você entra pra dar aquela continuidade Pra dar continuidade, como se fosse, ó, a mesma linha O nó ficou ali É, a preta tá mostrando aqui essas linhas por dentro Porque o preto no branco, o contraste é grande Mas você usando a mesma cor, não vai dar esse contraste, tá? Olha, agora não precisa se preocupar E aí eu continuo É, aqui eu saio um pouquinho mais, ó E aí continua Terminou a minha... Venho aqui, duas laçadas Venho pra fora do ponto Vou um pouco adiante E corto Pronto, só isso E pra voltar Mais uma vez Volta pelo último ponto Dá uma beliscadinha no feltro Que eu falo pras alunas E volta, olha Aqui E continua Essa dica é importante, hein? É super simples E a gente consegue aí fazer com bastante capricho Ninguém precisa agora ficar desesperado Ou desesperada Porque a linha acabou no meio do trabalho, né? Exatamente Pronto, a Vanessa já esclareceu Já trouxe esse pulo do gato aí pra gente É Obrigado, viu, Vanessa? Eu que agradeço Então, ó, curta esse vídeo, né? Tem que curtir Curte esse vídeo Eu curti, você curtiu? Então clique aqui embaixo em curtir E também se você ainda não se inscreveu no Rogério TV No nosso canal É só você clicar em inscrever-se Certo? Certo Até a próxima dica Até o próximo vídeo Beijo grande E aí E aí E aí